Fala, galera! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao programa Sena! Nessa terceira temporada, a gente tem uma baita programação muito divertida e com muitos artistas da Sena da Dança pra você conhecer um pouquinho mais da história deles, tá bom? Hoje nós recebemos o Igor Gasparini, maravilhoso! E o Igor, gente, olha, olha só, eu vou ler só um trechinho pra vocês, tá? Ele já recebeu o prêmio de melhor coreógrafo na categoria de dança no décimo prêmio Jovem Brasileiro, certo? Correto! Já dançou por dois anos com a apresentadora Eliana! Olha só que maravilhoso! Fez parte do elenco brasileiro do show do grupo BTS! Também! Já tá fazendo fã, hein? As adolescentes já ficam tudo loucas, já! Foi coreógrafo da Comissão de Frente da Acadêmicos do Tatuapé em 2004 e 2007 e pela Combinados da Sapopemba também em 2011, né, Igor? Além de ter coreografado também para o grupo Balão Mágico, essa eu fiquei muito curioso pra saber como é que é, pelo amor de Deus! Você foi resgatar coisas bem antigas, aliás, né? Aí eu vou, meu filho, eu vou até o fundo do currículo da pessoa! Mas muito legal, adorei! Bom, gente, brincadeiras à parte, o Igor é formado em Jornalismo pela PUC, em Educação Física e Saúde pela USP, pós-graduado em Jornalismo Cultural, com ênfase em Crítica em Dança, mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo, doutorando pelo Instituto de Artes da Unicamp, foi bolsista, CNPq, trabalhou na TV PUC, na Assessoria de Comunicação e Secretaria Municipal de Cultura, e é professor e coreógrafo de danças urbanas e de dança contemporânea. Tá bom pra você? Me fala, primeiro, eu quero começar com isso. Como você consegue conciliar todos esses jobs, assim? Porque aqui eu não falei nem o que você tá falando atualmente, eu tô falando o que você já fez, mas como que é esse processo de conciliação de tudo isso? Bom, primeiro, olá a todos, obrigado pelo convite, né, Renan e toda a galera do Corvo Molde, acho que é uma oportunidade de falar um pouquinho dessa trajetória, do meu trabalho, da pesquisa que eu venho desenvolvendo junto ao TFC de Dança, que é a companhia que eu dirijo, que faz 20 anos nesse ano, e acho que isso é uma informação importante, porque tem toda essa trajetória que acompanha um pouco dessa história, que passa por lugares que já foram mais comerciais e que transita para um outro lugar de pesquisa que a gente tem se interessado mais recentemente. Já há algum tempo eu tenho trabalhado num tripé, que eu costumo dizer, que é não hierárquico, eu não separo teoria e prática, assim como eu não separo o que eu faço enquanto artista, criador e intérprete quando eu tô na cena, daquilo que eu desenvolvo com os meus alunos, com o professor, educador e também da pesquisa acadêmica. Então, quando eu estou na universidade, desenvolvendo meu projeto, neste caso de doutorado, eu tô estudando a própria fazer da pesquisa, do núcleo, e como que isso dialoga com os autores, com as referências históricas, com a atualização na contemporaneidade, como que a gente olha para o mundo hoje, e ao mesmo tempo eu tô dando uma aula e tô estimulando meus alunos a serem artistas criadores, e trazendo referências, mas também questionando, provocando, tensionando esse lugar do artista, pesquisador, desse jovem que tá em formação. Então eu não separo muito essas coisas. Então eu sinto que é possível, de alguma forma, porque justamente eu vou fazendo de maneira simultânea. Maravilhoso, Igor. E quase não dorme, né? Fala, né? Não, isso é verdade, né? Ah, achamos o ponto, gente! Bom, Igor, a gente vai começar com o nosso Eu Nunca. Tá. Pra você que tá aí assistindo a gente, lembre-se disso, pegue o teu copinho, aqui a gente tem o nosso copinho aqui de caveira da 25 de março mesmo, né? E aqui, se você já fizer, ou, desculpa, se você já fez isso daqui que eu vou chamar aqui, você toma um golinho. Se você não fez ainda, você não precisa tomar, tá bom? Então, vamos lá? Receio dessas perguntas, né? Receio? Ah, fica tranquilo. Não tem nada comprometedor aqui, mentira, gente. Mas pra frente tem. Vamos lá. Primeiro, Eu Nunca. Eu nunca escorreguei em cena. Comenta ou só bebe? Você quer comentar? Você pode comentar. Acho que faz parte, né? Ontem eu escorreguei em cena, dançando numa praça em São Miguel, com a companhia, e a praça era em declive, e o escorregar faz parte, né? Faça do tropeço, uma dança também, um passo, e tá tudo certo também. Maravilhoso, tá vendo, gente? Dá pra escorregar, tá tudo certo. Eu nunca paquerei em um job. Network, não é mesmo? É assim que se chama, né? Faz parte do social, inclusive, né? Faz parte do processo de sociabilização, gente. Vamos lá. Eu nunca dei uma crise de riso em cena. Não. Bom, eu já... Então eu vou tomar, porque eu também tô no jogo. Nunca deu uma crise de riso assim em você? Não, sou uma pessoa muito séria. Nossa senhora, gente. Eu sou sério, mas até às vezes tem coisa que não dá. Eu escorrego, vou e vou. Eu nunca li um projeto e me perguntei, mano, não entendi nada. Ah, muitos. Próximo. Eu nunca errei uma coreografia e tive que improvisar. Já também, acho que todo mundo, né? Todo mundo. Ah, mentira. Nem todo mundo. Nem todo mundo? Nem todo mundo. Quem? Dani Stasi, menina. No outro episódio aqui do programa. Não percam. Dani Stasi pegou e falou assim. Eu não improviso. Nunca errei uma coreografia. Eu só improvisava quando era solicitado. Uau. Tá vendo, gente? Peso de ter trabalhado com Marta Graham. Maravilhosa. Vamos lá. Próxima. Eu nunca dancei na boquinha da garrafa. Ah, na minha geração dançou bastante. Eu já também. E última. Eu nunca errei. Você que dá aula em muitos lugares. Talvez isso já possa ter acontecido. Não sei. Mas é. Eu nunca errei o local de uma aula. Você já chegou assim, tipo... Ah, sei lá. Cheguei no tatuapé pra dar aula. E a minha aula era na Santa Cruz. Não. Nunca aconteceu isso com você? Não. Eu já errei o dia. Mas não cheguei aí. Foi quase. Foi quase, né? Bebe. Não, não precisa. Não precisa. Não precisa. Mas eu já fiz isso. Então eu vou beber. Porque eu errei o dia e fui. Aham. Mas aí a culpa não foi minha. Foi culpa de quem passou o cronograma pra mim. É verdade. Bom, a gente vai pro nosso próximo quadro. Que se chama Qual é o teu job? A ideia é você falar um pouquinho do que você vem trabalhando atualmente. E desenvolvendo. Conta aí pra gente. Tá. Então, falei um pouquinho, né? No início desse tripé pedagógico, acadêmico e artístico que eu venho trabalhando. Atualmente, desenvolvo a pesquisa com o núcleo TFC de Dança. Que faz 20 anos agora, em 2022. Começa como um grupo amador, em 2002. Vai se desenvolvendo, profissionalizando. E nos últimos anos, tem sido reconhecido, premiado com editais, com APCA. Talvez a gente fale disso mais pra frente. Então, é um lugar onde eu deposito muita energia. Porque além de ser diretor, e a gente tem uma pesquisa muito colaborativa, eu também estou como intérprete criador. Então, eu tô na cena. Então, como que é estar e não estar, esse dentro e fora. É um desafio. Então, também convido muitos colaboradores, pessoas que vêm pra auxiliar nesse processo, pra ser esses olhares de fora. Então, esse é um pedaço, assim, que é onde eu concentro muita energia criativa e de tempo, né? Pra fazer toda a coisa acontecer na produção e na realização. Tô dando aula atualmente na E-Tech de Artes, desde 2018. Também na Unicamp, num programa que é um PED, que é de aluno de doutorado. Quando você é aluno de doutorado, você dá aula na graduação. Então, tô dando aula de técnica de dança pra graduação na Unicamp. E dou aula em estúdios de dança. Trabalho no Tatuapé, em Santana, no Belém. Tanto com danças urbanas, quanto com dança contemporânea. Na Academia Tânia Ferreira, que é um estúdio, inclusive, que a gente tem parceria, que a gente ensaia. Lá também tem um curso técnico, assim como o técnico de dança da E-Tech de Artes. Então, tanto lá quanto na E-Tech, tem uma formação mesmo de artistas no ensino técnico. Nossa, arrasou, muito legal. Sim, e fazendo doutorado, né? Então, esse ano ainda tá mais tranquilo. O ano passado foi meio louco, eu tava na coordenação do vocacional, tava no qualificação em dança, que também são programas que eu já trabalhei por diversos anos. Acredito muito nesse fazer, que é um fazer de você dialogar com outros artistas, com outros grupos, no lugar de ser essa pessoa que vem de fora pra sugerir, pra provocar, mas também não é o seu trabalho. Então, quem vai tomar as decisões é o diretor desse outro grupo, no caso da qualificação. Ou no caso do vocacional, que você circula por diferentes espaços da cidade, diferentes territórios. Faz uma... potencializa aquilo que já existe nesses territórios, entendendo a arte de uma maneira muito ampla. Então, não é a dança, compasso, código ou coreografia, mas pensar o corpo em movimento, toda a questão da consciência corporal e da potência que se desenvolve naquele espaço e na relação com aquelas pessoas. Então, foram vários anos também nesses programas e numa ação que também eu sinto que ela é artística, mas também é pedagógica. Então, por isso que me interessa muito. Não, mas é incrível mesmo. Eu sou apaixonado. Eu passei pela ITEC, mas eu comecei pelo vocacional, assim, e pra mim eu tenho uma paixão enorme, assim, pelo programa do vocacional, assim. Acho que é uma experiência muito, muito enriquecedora. Acho que se não fosse vocacional, talvez eu não estaria hoje aqui, sabe? Tem muitos artistas, né, que começam no vocacional como vocacionades, né? E depois que se tornam orientadores e que depois se tornam articuladores. E esse processo também no vocacional são 20 anos, né? O ano passado eu estava na coordenação e foi a celebração dos 20 anos, inclusive com o primeiro ano com políticas afirmativas tão necessárias e que demorou tanto pra acontecer. Então foi um ano bem desafiador e, ao mesmo tempo, muito importante, muito rico, né? Porque há outras trocas, outras epistemologias, outras referências, né? Partindo de outras bases daquele programa de quando eu entrei, quando eu era orientador e fui orientador por quatro anos. Então dá pra perceber muito essa transformação e ela é necessária. Nossa, muito bom. Arrasou, Igor. E a gente vai pro nosso próximo quadro, que é o Túnel do Tempo. Ok. A gente vai fazer um revisitando, assim, o seu passado, o seu presente e o que o Igor projeta pro seu futuro. A gente vai começar pelo passado. Ah, importante te falar, tá? Se você quiser ir bebendo durante, fica tranquilo, tá? Pode beber tranquilamente, porque aqui é assim, gente. A gente incentiva... Acabou eu nunca mais ler uma cerveja. Exato, exato. É sobre isso. Beleza. Tá? Bom, do teu passado, tem alguma coisa que te marca, assim? Pode ser no seu processo artístico ou não. Sinta-se à vontade, tá? Tá. Eu acho que eu vou contar um pouco dessa trajetória, porque eu começo com street dance na época, né? Com o que a gente chama hoje de danças urbanas, que já não sabe nem mais se é bem isso. Mas com essas danças da cultura hip-hop, que eu tô com 36 anos. Eu comecei com 12, então mais de 20 anos pra trás, bem mais. E era uma época que a gente não tinha tanta informação. Não tinha o YouTube pra pesquisar sobre o grupo The Lockers. Então, eu sou de uma época que ainda jovem, mas que tinha acesso a essas informações por fitas VHS, por exemplo. Que a geração agora não sabe nem o que é, né? Então, eu lembro, por exemplo, do primeiro grupo que eu trabalhei, que é o Bombelela Bense Company. O diretor é o Mark Van Loo, que tá, inclusive, na curadoria do Centro Cultural São Paulo, desde o ano passado. Foi a primeira experiência profissional que eu tive. Tinha 15 pra 16 anos. de ir nos domingos, de ensaio, pra casa dele assistir VHS pra entender o que que era Locking, o que que era Pop. Às vezes a gente não sabia nem o nome, mas a gente via ali alguma coisa naquelas fitas VHS e a gente não tinha tanta essa informação. Então, eu peguei esse período, inclusive, da vinda de muitos desses profissionais. É uma cultura muito recente, né? Da década, final da década de 60, 70 pra cá. Então, as pessoas estão vivas. Então, começou a, inclusive, nos últimos governos, né? Tirando o desgoverno atual, a gente teve também uma outra relação com a economia. As pessoas puderam viajar mais pra fora e trazer as pessoas pra cá. E aí, essa informação também começou a circular mais com o avanço das redes. E aí, foi um grande processo de mudança. De entender o que que era aquilo que a gente chamava de street dance. Que dança era aquela. E como que eu me relacionava com aquilo. Então, eu comecei por aí, porque por muito tempo eu vivia essas danças da cultura hip-hop. Indo pra eventos, inclusive, competições, jams, né? Que existiam, tanto com o Bombelela, que é esse grupo do Marque, quanto com a Tati Sanches na Casa da Dança. Então, foi um período muito imersivo nessas... Sempre também pensando na dança cênica, né? Não sou um corpo periférico que começa fazendo hip-hop na rua. Então, isso é importante que se diga. Porque eu não digo que eu sou uma pessoa da cultura hip-hop. Eu sempre estive próximo da cultura hip-hop. Eu sempre estudei, mas eu não faço parte. E é importante colocar esse lugar, porque eu não falo em nome da cultura hip-hop. E por conta de alguns princípios artísticos, de querer talvez um pouco mais de liberdade. De discutir o mundo na sua contemporaneidade, no hoje. Então, em 2022, no caso. Eu sentia que eu não queria me prender aos códigos. A reprodução dos passos, tais e quais, eles são feitos desde a sua origem. E aí, isso não significa desrespeitar essas origens. E sim, como que eu dialogo com elas. Como que eu vou pra sala de aula e faço uma aula, reproduzindo esse espaço. Desenvolvo essa técnica. E o que eu faço a partir daí? E aí, não como ponto de partir... Não como fim, mas como ponto de partida. Entendendo que aquilo possa ser uma ferramenta. Aquilo possa ser algo que já é marca no corpo. Porque eu parto, inclusive, de uma teoria corpo-ambiente, né? De que já é corpo. Já tá. Já treinei tudo aquilo. Não tem como ser outra coisa. Então, quando eu me movo em cena, as pessoas identificam. Ah, esse corpo tem um tal histórico. Porque tá marcado. Mas você não vai ver, talvez, o passo. Literalmente. Então, acho que isso foi me interessando a me aproximar mais da dança contemporânea. E aí, desde 2005, que eu comecei a estudar um pouco mais a dança contemporânea. Fazendo aula também com profissionais da dança contemporânea. Pra poder encontrar outros tipos de liberdade e desafios pro meu corpo. Seja na improvisação. Seja, inclusive, tecnicamente. Me relacionando com o chão de outra forma. Que não era pelo breaking, mas que talvez fosse por outras técnicas de floor work. E aí, isso foi ao longo da trajetória. Por algum tempo, me interessando. Primeiro, numa ideia de fusão de linguagens. Então, o TF, ele... TF Style, que a gente chamava... Ele era um grupo amador de competições de street dance. Aí, depois, quando ele vai se personalizando. E vai entrando nesse lugar de criar espetáculos pra cena. Que é na virada ali de 2006, 2007. Que a gente cria um primeiro trabalho. Aí, a gente começa a falar que o nosso trabalho tinha um interesse por uma fusão de linguagens. Eu tinha uma trajetória muito mais dessas danças da cultura hip hop. E tinha um diretor artístico, que era o Frank Tavante. Uma trajetória muito mais forte, nem contemporâneo, em teatro. E aí, nessas misturas, a gente falou, ah, isso pode ser interessante. E a gente levava essa mistura. Mas aí, 2010, 2011, também pela Helena Katz, que foi minha orientadora da pós do mestrado e crítica de dança. Ela falou, olha, o que vocês estão fazendo não é bem fusão de linguagem. Vocês estão buscando, na verdade, um pensamento contemporâneo pro hip hop. Porque pra ser fusão, teoricamente, vocês teriam que dominar muito bem duas técnicas e entender como que isso se misturava. E o que a gente tava fazendo, na verdade, era tendo uma base em algumas dessas danças, mais sólidas, e querendo discutir o mundo de outra forma. E isso foi ficando mais forte. E nos últimos 10, 11 anos, a gente tem olhado pra essa pesquisa em dança urbana contemporânea como uma questão não mais fundamental, não mais como, ah, esse é o foco do grupo, mas entendendo que a gente tá partindo do corpo como pesquisa. E aí, olhando pra fisicalidade desse corpo, pra relação com a cidade, com as contrações físicas, com as apneias, com coisas que são essenciais pra essa existência, pra esse mundo, e não pelos códigos, pelo passo ou pela técnica em si. Então, acho que esse túnel do tempo, ele é importante pra olhar da onde eu vim, por onde eu caminhei, por que que o trabalho hoje da TF, você olha assim, ah, mas é muito contemporâneo isso. Eu falo assim, talvez sim, porque se você quiser encaixar numa gaveta ou na outra, o que a gente escuta muito é que às vezes a gente não consegue encaixar em gaveta nenhuma, e eu acho isso excelente. E aí fica por fora. Porque a gente não tá interessado só na reprodução. Então, talvez não caiba na gaveta da dança contemporânea, talvez não caiba na gaveta do hip hop, e acho ótimo, porque talvez essa seja a pesquisa do TF, sabe? Então, acho que vale um pouco desse início, porque é um pouco de onde eu comecei, por que que eu danço com a Eliana, por que que eu faço um job super comercial com o BTS, porque eu tenho esse treinamento, inclusive, da cena coreográfica, se precisar dançar 5, 6, 7, 8, ir no show no Allianz Parque, eu vou fazer, mas não é isso que tem me interessado há muito tempo. Então, essa descoberta mais individual e de potencializar isso num trabalho coletivo, né? Nós somos atualmente 9 no elenco, 9 artistas criadores plurais, diferentes, em muitos aspectos. É uma pluralidade que não é completa, né? A gente não tem, por exemplo, uma pessoa com deficiência, mas a gente também tem se aproximado de outras pessoas pra entender, inclusive, como que, juntos, a gente pode construir algo nessa coletividade. E aí, de experiências diversas de dança, corpos negros, mulheres, todas as sexualidades e orientações, e como que a gente, junto, vai entendendo qual é a nossa pesquisa no mundo hoje. Esse lugar tem me interessado muito, pela diferença, e por ser aliado nas várias lutas, assim. Nossa, maravilhoso. Você passou pelo passado e pelo presente, que eu acho que é muito legal, assim. Você falou um nome que já passou pelo Senna aqui, que foi a Tati Sanches. Inclusive, Tati, um grande beijo pra você, um forte abraço pra ti. É maravilhosa. O Eu Nunca pra ela foi Eu Nunca Dança em Break com o Mickey. Ela faz muito trabalho com a Disney, né? Maravilhosa. Só pela misericórdia. Bom, você passou por um processo, assim, de transição. Você falou um pouco do seu passado. Já falou algumas questões, já, que estão presentes. E aí, eu te pergunto, o que o Igor projeta pro seu futuro? Olha, eu pretendo seguir nesse caminho que eu tô trilhando, assim. Que tem a ver com tudo isso que eu já tenho falado. A própria companhia, né, ela tem ganhado mais e mais notoriedade, atingido outros espaços. Mas, ao mesmo tempo, a vida de uma companhia independente, de um artista autônomo, ela é cheia de altos e baixos. E a gente acabou de enfrentar uma pandemia que, óbvio que pra alguns corpos com menos privilégios, foi muito mais difícil do que o que eu enfrentei. Mas pensando coletivamente mesmo, né? A gente tinha acabado de ganhar um prêmio APCA, a gente tinha uma circulação gigantesca por fazer. Não estávamos com nenhum projeto na época. E, de repente, não era só eu. Tinha mais nove pessoas. Nós éramos em dez. Alguns com dificuldade, inclusive, pra comer. Que não foi o meu caso, por vários outros trabalhos. Mas como que a gente foi criando uma rede de apoio psicológico, de sustentação e até financeiro. Porque é tudo muito incerto, né? A gente tava com um trabalho que é o Elo. Que, inclusive, tem circulado bastante nesse momento novamente, depois da retomada. Mas que tinha tudo pra circular demais. Mas agendas gigantescas. E, de repente, adiado, 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 cancelado, cancelado, cancelado. E nenhum cachepado. Então, assim, a gente demorou quase seis meses pra ter uma contratação online. Sabe? Aí, depois, ainda na pandemia, a gente pegou o fomento da 28ª edição. Mas até cair o dinheiro. Até começar o projeto. Até adaptar todas as situações que eram pra ser presenciais. Foi um processo, né? Foi todo um processo. Então, o primeiro ano de pandemia, 2020, foi um ano que a gente mergulhou muito nessa relação interna nossa. Mas, ao mesmo tempo, de muita dificuldade de sobrevivência financeira, por exemplo. E aí eu gostaria, projetando o futuro, como será que a gente consegue encontrar maneiras de... de que essa instabilidade seja minimamente menor? Eu acho que pode ser utópico. Mas, se a gente não pensar nas utopias, a gente não age em rumo a qualquer tipo de transformação, né? Não tenho do que reclamar do tanto de coisas que a gente tem feito. Mas não deixa de ser sempre muito cheio de altos e baixos. Que é pra maioria, pra grande maioria, ou pra todos que trabalham como autônomos, né? E pensar os grupos independentes têm isso. Então, as próprias políticas culturais, né? Que elas têm os seus tempos de duração, as suas alternâncias, e isso é também muito importante. Mas o que a gente faz no entre? Porque a conta de luz continua chegando. E cada vez mais cara. Então, enquanto não tem o projeto, ela vai continuar chegando. Então, como transformar essa economia da cultura também em constante, né? E aí, por isso, também eu circulo em tantos outros ambientes. Porque, quer queira, quer não, eu ainda dou aula em estúdio, porque é um lugar que eu sei que eu vou continuar. E que, no final do mês, eu vou receber lá, por aquelas aulas que eu dei. Sim. Ou, tô na Etec, que eu entrei via concurso público. Então, pra sair de lá vai ser difícil. Então, eu preciso fazer o melhor possível, inclusive, pra fazer jus a essa vaga desse concurso. E não é todos os artistas que têm esses privilégios. Então, e aí eu penso muito pra além de mim, assim. Então, o que que eu consigo fazer desses lugares pra poder trazer mais gente junto? O UTF tem sido muito esse lugar, assim. Como que a gente carrega e se suporta todos, juntos, pra que a gente possa ter esse trabalho mais continuado? Sim. Eu acho que é muito importante esse ponto que você traz com relação à sustentabilidade, porque, de fato, é um fator que impacta no nosso setor diariamente, assim, né? Não tem como. Se a gente for pensar no período da pandemia, que tiveram muitas, até grandes companhias conhecidas até internacionalmente, fechando seus espaços, que não tinha mais condições de pagar, por exemplo, o aluguel, a luz, contas básicas, né? Dentro desse desenvolvimento. Então, eu acho que foi... É muito importante, assim. Eu acho que pode ser um caminho bem necessário pra gente discutir. A gente vai pro nosso próximo quadro, que é o 2 pra lá e 2 pra cá. Você já falou como a dança surgiu, assim, né? Pro seu modo de aprofundar. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Você dá aula, tanto no campo técnico, tanto no campo universitário. E aí, ambos dentro da linguagem da dança. Eu queria te perguntar quais são os maiores desafios de trabalhar, porque são gerações diferentes, às vezes nem tanto assim, mas com fundamentações ou prioridades e desenvolvimento diferentes. Então, até pela trajetória que eu tenho construído aqui na nossa conversa, eu já circulei em diferentes ambientes, né? E, às vezes, eu fico com a impressão de que o que sobra num lugar falta no outro. E que seria interessante que a gente tivesse possibilidades de cursos e de formações que pudessem abranger uma perspectiva mais global da dança, que não fosse só tecnicista, que não fosse só teórica, que não fosse só uma coisa ou outra, que tivesse experiência de vida, de apreciação, que as pessoas pudessem ir ao teatro assistir dança na rua, não precisa ser no teatro, no espaço fechado, que tivesse oportunidade de ter contato mais, para poder formar, inclusive, as pessoas, para além de formar os dançarinos, né? Então, por exemplo, o trabalho que a gente já citou do vocacional e a maneira como ele lida com a criação, de olhar as potências individuais, de olhar para o seu território, de olhar para as diferenças, olhar para o que aquele artista tem para dizer, é incrível. O que um estúdio de dança faz com aula de técnica e coreografia é incrível, mas, às vezes, uma coisa falta no outro. Não se conversa, né? Não se conversa. Então, quando chegam, por exemplo, novas turmas, seja na E-Tec ou até mesmo na universidade, eu dei aula o ano passado na Unesp, fiz um contrato, tive um contrato de prazo determinado, né? De professor substituto. Então, também dei aula na Unesp no curso de artes cênicas, para teatro, dança, circo. Na Unicamp, eu estou com dança, na E-Tec eu também dei aula em teatro. Então, não é só na dança, mas a gente sente muito. Especificamente na dança, que é a pergunta, as pessoas chegam com as mais diferentes bases e demoram um tempo para entender o que querem fazer ali ou se aquilo vai ser transformado. Só que, no caso da E-Tec, são três módulos de seis meses. Então, mal a pessoa chegou, ela já está tendo que pensar o TCC dela depois no segundo semestre. Então, é tudo muito rápido. Eu costumo dizer que tem um antes, tem aquele durante, e necessariamente tem um depois. A formação do artista, da dança, ela precisa ser contínua. Ela começa, quando você começa a andar nas suas relações, no seu bairro, na sua escola, sabe? Porque ali você já está em movimento. Se teve ou não teve uma educação física escolar de qualidade. Se você teve oportunidade de frequentar alguns lugares. Porque quantas pessoas nascem, por exemplo, da cultura popular? Com certeza. A cultura da rua, da capoeira, que é incrível. Por que a gente precisa necessariamente, também, em muitos aspectos, de um diploma para validar uma série de coisas que já estão dadas ali? A gente não precisa. Então, me parece que esse ambiente acadêmico, ele é importante, por uma série de motivos, mas ele também está superado. Ele também está precisando ser reinventado. Inclusive, por quem está lá dentro. Para entender que a gente precisa olhar para outras referências, para outros fazeres. Gosto muito do sociólogo do Boa Aventura. e vai lá dessas epistemologias do Sul. De entender que todos esses saberes, eles precisam ser validados. E não só o saber acadêmico. Então, por mais que eu esteja na academia, eu também não acho que esse seja o lugar. Porque eu acho que tem muita gente muito bem formada fora dos ambientes de formação. Nesse ambiente informal, digamos assim. Então, se a gente pudesse complementar, sabe? Ter uma dose de rua, ter uma dose de dança social, de danças pelo encontro. Mas um processo de experimento completo, né? Junto com referência, junto com uma aula de técnica, junto com criação. Só que é complexo, né? E aí você recebe, às vezes, artistas, ou jovens artistas, ou alunos, que estão ainda, sei lá, muito com um pensamento, sei lá, muito exclusivo. Veio, às vezes, de uma academia, que fazia lá o seu plié todo dia. E aí chega com aquilo. E aquilo já é alguma coisa. Mas tem tantas outras coisas que é um pouco que eu tento trabalhar, né? Nos lugares, de abrir os campos, de falar, olha, você está fazendo um curso de dança, você precisa ir assistir dança. Mesmo que, o gosto é o que menos importa. Você precisa assistir, porque é até para falar assim, nossa, olha como esse artista está trilhando o seu caminho. E fala assim, nossa, não é por aí que eu quero ir. Mas você precisa ter referência. Porque senão, você faz o quê? A partir de onde? Então, acho que é um pouco por aí. e eu não vejo tanta diferença no ensino técnico, no ensino universitário. Pelo menos, onde eu tive contato, já fui banca na Iambi Morumbi, dei aula na Unesp, dei aula na Micamp, e tanto na Etec, na Tânia Ferreira, todos esses lugares de formação mais formais, como eu disse, são todos jovens, e que eu acho que teria uma necessidade de maior, uma experiência mais global. E aí, o que a gente consegue dar conta em três semestres, às vezes, é muito pouco. Então, pelo menos, conscientizar para essa amplitude do saber, seria um mínimo, um primeiro passo. Muito bom. Aqui, para mim, eu acho que você já falou já sobre os desafios e o que precisa melhorar meio que em conjunto, né? Eu acho que quando a gente começa a falar sobre esse aspecto formativo, eu acho que é muito legal pensar nessas iniciativas e essa junção. É uma experiência. Igual a gente vai assistir um espetáculo de dança, você tem uma experiência, um conjunto que vai te condicionar para aquele aspecto do que você está vendo, do que você vai estar assistindo, né? E talvez a formação, ela possa ser pensada, talvez, num lugar mais... mais flexível. Isso não significa que não vai ter a sua base, que não vai ter os aspectos, as fundamentações necessárias, mas que seja mais saudável e flexível para quem está também participando desse processo, porque é isso. Cada pessoa vai vir com uma referência diferente, né? E isso é muito importante. Sim, precisa ser valorizado também nesse processo. Quando que se complementam também. Com certeza. você teve a possibilidade de passar por um processo complementar da sua pesquisa corporal e de estudo, chegou até a ministrar também algumas experiências no exterior, nos Estados Unidos, na Espanha, na França, na Áustria, na Holanda, da Itália, Bolívia, caramba, você viajou pra caramba, mano. E eu só pensando na viagem das férias, olha só. E a Argentina? Você sente que existe uma grande diferença da dança que é produzida no exterior com o Brasil, assim? Se você pegar um trabalho, sei lá, que você pegou, assistiu lá, na Itália, e aí olhar para um trabalho que é... Por mais que isso tenha tido, obviamente, um certo tempo, tal, mas você, naquela época, já via diferenças nos meios de produção e de pesquisa? Olha, eu não tive a experiência de viver em nenhum desses países, então foram idas, no caso dos Estados Unidos, foram três ou quatro, acho que quatro vezes, que eu fui para estudar a cultura hip hop lá, e óbvio que tem os movimentos, né, da cultura hip hop, especificamente ali no Harlem, no Bronx, no Brooklyn, tem coisas muito específicas, eu não fui para o lado oeste, que é super comercial, fiquei mais ali no lado leste, que é o lado dali de Nova York, que algumas dessas danças da cultura hip hop nascem ali, outras nascem do outro lado, então tem um continente inteiro ali, né, de diferença no próprio país, mas tem uma coisa muito forte, pelo menos nos Estados Unidos, que é esse anseio pelo ambiente comercial, então você tem, mesmo em Nova York, os principais estúdios, com aulas de coreografia lotadas o tempo inteiro, essa coisa meio brother, mas mesmo nas danças do hip hop, mesmo na dança contemporânea, é um contemporâneo que é so you think you can dance, então você fala assim, é virtuosismo, é um corpo com aquele padrão estereótipo que a gente aqui já tem discutido muito, e eu sinto que em São Paulo, especificamente aqui no Brasil, e especialmente por conta do fomento à dança, a gente avançou muito numa série de discussões, só que aqui eu estou, nasci aqui em São Paulo, e estou aqui nessa trajetória há muito tempo, então eu consigo falar com muito mais propriedade do que a gente vê e faz aqui em São Paulo, do que dessas visitas que eu tive lá, mas aqui a gente também tem em São Paulo uma coisa comercial muito forte, mas a gente consegue separar, né, quem está mais interessado nessa dança mais de pesquisa, quem está interessado em trilhar um caminho mais independente, e nos Estados Unidos, especialmente, eu não senti tanto, deve existir também, mas o movimento mais forte é o movimento comercial mesmo, outros lugares, assim, por exemplo, dei um workshop, em um lugar fiquei um dia, dois dias, então eu não consigo falar com tanta propriedade, assim, teria que estudar um pouco mais, teria que ter uma vivência de mais tempo, então o que eu posso mais dizer é por Nova York por ter ido mais vezes, assim, você tem uma cultura mais social, do encontro, das festas, né, e dessa maneira que pulsa na própria rua, nos próprios clubs e tal, mas você tem uma coisa muito forte de frente para o espelho, fazendo coreografia para dançar com um artista ou num programa de televisão, e aí, esse lugar não me interessa mais há algum tempo, posso fazer um trabalho ou outro, porque é importante enquanto trabalho, mas não é o lugar que eu tenho concentrado as energias e não por um preconceito, porque a gente escolhe um pouco o que a gente está interessado em fazer, né, então eu tenho trabalhado com a dança cênica, mas não com a dança comercial. Não, mas é muito importante, assim, né, porque a gente pega, tem muita gente que fala assim, ah, eu vou dançar no exterior e espera que lá as coisas aconteçam, assim, mas é legal ter esse processo de desenvolvimento e ter esse parâmetro, né, também com relação a uma dança que é produzida aqui, né? Um complemento, talvez, de uma diferença que eu senti, eu fui para a Europa uma vez, uma única vez, e aí, nisso, eu visitei alguns desses países. Passou na Europa inteira, né? Não, também nem teve. Passei o rodo na Europa. eu era muito mais jovem, já faz bastante tempo, mas uma coisa que me surpreendeu muito era nas aulas de dança terem a mesma quantidade de homens e mulheres ou dessa identidade masculina, mais feminina. Você não vê como aqui muito mais mulheres do que homens fazendo aula de dança. Então, o que me levantou já lá atrás, né, como o Brasil, estruturalmente, também tem uma série de preconceitos de que a dança necessariamente está associada à cultura LGBTQIA+, e que isso, num país tão conservador, preconceituoso, faz com que se afaste uma série de meninos que talvez estivessem interessados em dançar, que começam muito mais tarde do que as meninas, que demoram e que tem mudado e ainda bem, a gente tem percebido, não sei quantos anos você tem, mas eu sou da década de 80. Na minha época de escola, a gente não tinha, a gente não conversava sobre isso, não tinha na adolescência um menino homossexual levantando a bandeira, ali na escola, você tinha o bullying, você tinha aqueles que eram os que eram taxados e tal, mas aquilo era uma coisa muito reprimida. E a gente percebe, inclusive, eu trabalho na ITEC com adolescentes de 16, 17, 18, uma coisa outra, assim, do que eu vivi quando eu tinha essa idade. E eu acho que isso é um movimento muito importante, a gente tem evoluído e tomara, né, que a gente consiga perceber também como consequência uma graduação de dança como da Unicamp, a turma que eu dou aula para 30, tem um menino e 29 mulheres. Diferentes identidades de gênero e sexualidade, mas, né, com essa expressividade do gênero, tem um menino. Então, assim, por que será que isso ainda é assim? E lá atrás, sei lá, 10 anos para trás, quando eu fui para a Europa, você já tinha uma equivalência muito maior. Então, acho que isso também pode ser algo para a gente refletir junto, porque tem uma mudança em curso, mas ela talvez ainda não se reverteu na ITEC também. Assim, dois, três meninos por turma e o resto, majoritariamente, de mulheres. Nos estúdios de dança são assim. E eu não sentia isso tanto no hip hop, porque no hip hop ele é um pouco mais, talvez um pouco, sofra um pouco menos de preconceito com relação a isso, né? Sofre outros tantos. No hip hop, a gente tem um pouco mais de equilíbrio nesse sentido. Mas nas outras danças como um todo, pelo menos as que estão dentro desses estúdios ou nesses lugares mais acadêmicos, a gente ainda vê uma discrepância muito grande. Nossa, super importante. Você falou sobre o processo da cidade de São Paulo, especificamente. E aí você teve a possibilidade de ser comissão de análise de projetos culturais em diversos, né? No PROAC, Primeiras Obras, do Governo do Estado de São Paulo, da 31ª edição do Fomenta Dança, do Prêmio, Nelson Seixas, São José do Rio Preto, dos projetos culturais do Governo do Estado do Paraná e da cidade do Votorantim, São Paulo. E aí eu queria te perguntar mesmo, até por uma questão de curiosidade. Qual que é o maior desafio que você enfrentou, assim, de estar numa banca e de fazer análise de projetos, assim? Olha, acho que o grande desafio que a gente tem que pensar e tentar, de alguma forma, lutar juntos é que não existe a verba para todo mundo que deveria. e a gente precisava parar de brigar para eu preciso ganhar e você ficar de fora para a gente tentar juntos lutar por mais verbas para que eu e você possamos ganhar. Então, quando você se coloca nesse lugar de comissão, para mim, a grande crise é do tipo, por exemplo, no Fomento, você ter 81 projetos e ter que contemplar 10 ou 20. E aí você tem uma série de bons projetos e não cabe. ou então até mesmo para contemplar os 20 você tem que fazer uma manobra orçamentária porque eles falam que vai contemplar até 30 no ano mas não tem o dinheiro se todos os projetos pedem o teto. Então aí você tem que fazer cortes em todos os projetos e destruir uma série de coisas porque são cortes de 15, de 20, de 25% e isso precariza ainda mais a situação. Mas é uma situação dentro de quem já foi contemplado que já é um privilégio. então a gente fica uma série de coisas amarradas. Então a primeira coisa eu acho que a gente pensar como que a gente luta por mais verba para que mais gente possa ser contemplada. Inclusive porque na cidade já com 20 anos de Fomento tem a galera que já está no Fomento há muito tempo tem uma outra galera que já entrou e já entendeu muito mais ou menos como se dá a coisa e tem uma galera jovem chegando. Até porque também é fruto dos outros editais do VAI dessas outras políticas públicas que também está formando mais artistas para serem. então a perda precisaria acompanhar. Então acho que isso é a primeira coisa. A gente precisava parar de brigar para pegar o pedaço do bolo e tentar fazer um bolo maior para que todo mundo pudesse comer. Isso é a primeira coisa. Depois que você já passa por essa crise que é e no caso do PROAC também é uma crise gigantesca porque é muito pior porque é o estado inteiro e no caso de São Paulo você tem 3, 4 projetos da capital 3, 4 do interior para São Paulo inteiro. no Fomento a gente está falando de 30 no ano no PROAC a gente está falando de 4 ao ano então assim a gente precisa brigar no estado a gente fica brigando na cidade a cidade ainda assim está contemplando 30 no ano o estado está contemplando 4 de criação e 4 de circulação então 8 na capital é muito pouco para 200 projetos inscritos sabe então é uma crise existencial você está ali e fala assim eu tenho que fazer um malabarismo e aí como não ser injusto porque muita gente merece e os projetos são bons e também merecem então que malabarismo a gente consegue fazer a cerveja está a cerveja está pegando que malabarismo a gente precisa fazer para ser nessa lisura do processo o mais justo possível e aí uma das questões é você ter uma banca diversa que aí você consegue discutir conversar levantar aspectos e aí o que eu acho que também é um desafio muito grande para quem envia os projetos e aí uma dica a gente vai mandar um projeto seja coerente lembra dessa palavra seja coerente do título à última página e ser coerente é ser inclusive justo com aquilo que você se propõe como que você divide esse dinheiro quantas pessoas trabalham com você você está ganhando 5 vezes mais do que aquela pessoa que está trabalhando mesmo que você do seu lado porque aí não adianta o projeto ser lindo e você ser uma pessoa muito importante e aí você vai lá e você tem a sua trajetória você merece ganhar 5 vezes mais gente, a gente está num momento que é pensar coletivamente para sobreviver mesmo os desgovernos todos as violências todas então essa coerência passa pelo orçamento essa coerência passa como eu disse do título à última página como que você vai amarrando cada ideia como que elas não são jogadas esporádicas e eu sinto que isso tem evoluído bastante e não é mais tanto sobre o histórico da pessoa ou do artista mas o que ela quer fazer hoje qual a importância daquele projeto hoje quantos vêm junto com ela como que ela está pensando a arte é individual ou é coletivo sabe e acho que isso tem sido pelo menos para mim um olhar que eu tenho tentado levar quando eu faço a leitura dos projetos e quando eu faço a discussão nas bancas e óbvio que as bancas também tem sido muito diferentes sim com certeza então a experiência com o fomento foi uma experiência incrível porque era uma banca muito plural então tinham corpos negros mais de um tinha uma corpa trans e aí como que eu olho desse lugar do privilégio num diálogo para ser também um aliado dessas várias lutas e tentar de alguma forma também reparar uma série de coisas que historicamente a gente vem tendo de de lidar tudo que está aí estrutural e tudo que não é no mundo é aqui na dança mesmo a dança de São Paulo inclusive então como que a gente olha para isso também desses vários lugares então acho que é um pouco isso é óbvio que cada edital tem uma característica tem uma maneira de ser de estar você é convidado o outro você passa no seu caso ou no meu que a gente entrou no fomento por um voto da classe então é um voto de confiança a gente também resguarda essa lei a gente está lá para ser um observador e alguém que vai resguardar o direito dessa lei continuar existindo essa verba pública sabe é muita responsabilidade é muita responsabilidade e muito trabalho né no caso do fomento no meu caso foram 81 projetos lidos de cabo a rabo eu posso conversar com cada um dos 81 projetos tem tudo anotado qualquer pessoa que vier me procurar eu consigo dar um retorno de mim eu não posso falar de coisa da banca eu não posso falar do que eu penso especificamente de quais são as questões porque muito se fala assim né tipo ah porque isso porque aquilo generalizações então tem uns ataques complicados né porque também de desviar né é a perda de privilégio algumas pessoas gritam assim né então vem com uma violência assim na nossa banca a gente teve uma carta ali escrita em seis mãos assim então não fui eu mas é um pensamento sobre como aquilo tá se dando naquela edição e de alguma forma isso provavelmente escorregou pra outra edição escorregando e é uma responsabilidade de todos né então como que a gente olha pra isso pra poder construir indo junto reparando uma série de coisas e dando atenção que às vezes o problema não tá também no outro às vezes tá em si então como que a gente volta esse olhar pra aquilo que a gente escreve pra aquilo que a gente tá propondo porque se a gente fica assim o problema tá na carta a gente não olhou pra aquilo que tá na carta e a gente não consegue perceber aquilo que eu coloquei no projeto que é problema o problema não tá na carta a carta é uma manifestação de uma edição por exemplo de como que aquilo se deu e de como algumas coisas tem sido importantes pra serem discutidas pra que a gente possa avançar enquanto artistas danças pessoas pra além né do fomento então eu sinto muito isso também porque aí você começa a ouvir umas coisas você falou assim mas você voltou e leu o seu projeto de fato revisitou porque senão vira assim agora é isso agora é aquilo agora é isso ok começa a entrar num lugar de generalização generalização que é muito complicado sim então pode tenho certeza que você também foi assim é uma responsabilidade realmente gigantesca de estar nesse lugar porque a gente tá definindo também uma série de vidas e futuros né e o que a gente faz com a verba pública então isso é muito sério sim com certeza além disso a gente tem uma grande responsabilidade né até porque isso vai reverberar nos próximos nas outras e próximas edições do fomento e por aí vai bom pra gente chegar no final esse é um assunto que a gente ia ficar mais meia hora a gente ia ficar meia hora e a live é a mão lá viu vai fazer assim o papo o de hate também você é perseguido eu tô mais escondido você não você tá segurando a cidade bom é a TF ela faz 20 anos né nesse ano de 2022 e aí tem muitas coisas eu vou pegar algum trecho assim bem resumido porque eu acho que você falou bastante desse processo de transição do processo de pesquisa de vocês dentro desses 20 anos vocês já construíram diversas obras azuela em 2019 que foi aliás premiado como melhor categoria de estreia né canurbana em 2017 sob a pele em 2016 ante 2014 beco 2014 tempo 2013 deserto de ilusões 2011 encontros e desencontros 2009 ó a cerveja pegando e formas um aspecto em particular 2007 é teve alguma coisa desses projetos assim desses 20 anos que mais te marcou do TF olha eu acho que tem vários momentos assim faltou talvez falar o Zona Cinzenta que é de 2022 foi o que a gente estreou agora nesse ano no início deste ano que foi inclusive resultado do último edital de fomento que a gente pegou existem alguns momentos o Formas que é o primeiro é a primeira vez que a gente pensa um espetáculo pra cena palco italiano que como eu disse a gente começa num histórico de competição histórico amador coreografia não sei o que e aí nessa parceria com o diretor artístico que eu falei do Frank Tavante ele já tinha um outro tipo de experiência falou assim olha mas você já tem um grupo na mão tem uma galera afim vamos criar um espetáculo e parar de pagar inscrição de festival e começar a tentar receber um cachê mudar um pouco essa lógica e colocar outro tipo de ideia no mundo e aí então o Formas ele marca essa transição mas não deixava de ser uma junção de uma série de coreografias que era o que a gente estava acostumado a fazer aí a gente tem um trabalho que é o Sob a Pele que pra mim também é um é um trabalho bastante divisor assim de águas que é de 2016 em 2014 no Beco a gente começa a olhar pra essa pesquisa corpocidade tá indo aí já pra quase 10 anos só desse interesse de pesquisa mas no Beco tinha uma coisa ainda papéis sociais masculino e feminino então tipo os meninos dançando ah não sei o que uma coisa muito do hip hop o grafite a rua estavam num lugar ainda bastante olhando hoje bastante amador bastante ingênuo de pensar essa relação do corpo e cidade no Sob a Pele em 2016 é também o primeiro projeto de fomento que a gente pega e aí a gente teve o que dinheiro pra poder se dedicar pra pesquisa convidar profissionais pra estar com a gente olha a importância da política pública e aí por que que o Sob a Pele se torna um trabalho divisor de águas porque a gente começa a entender que a gente tinha coisas além pra poder pesquisar que não era só esse entendimento que tá mais na superfície da coisa e sim de como que a gente podia aprofundar a relação da pesquisa de corpo e aí é no Sob a Pele que a gente começa a investigar as contrações musculares que vem do histórico do Pop que é uma contração de espasmo que não tem uma técnica mas que a gente começa a segurar e permanecer e entender o que 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 a suicidade causa nesse corpo não de maneira literal mas achando uma fisicalidade que vai desencadear toda a pesquisa que vem depois no Carne Urbana no Zona Cinzenta então acho que o Sob a Pele ele a gente faz quem viu no final tinha um paredão assim que a gente sustentava essa contração por sete minutos e isso depois virou o Carne Urbana que é praticamente a obra inteira de cinquenta e recentemente no processo do Zona a gente fez uma ação de seis horas então como que essa contração de espasmo do Pop se tornou sete minutos se tornou cinquenta se tornou seis horas então como que essa pesquisa foi possível de ser avançada e a gente foi saindo da sala cênica do palco e da sala cênica foi encontrando o público na rua e em outros espaços e aí o Elo é uma outra marca que a gente ganha o prêmio APCA e é uma obra mais leve uma obra que não por ser mais leve ela é mais superficial mas que entende esse corpo mais espiralado por estar em outros espaços de entender essa coletividade dessa dança que se faz junto então as estruturas que a gente constrói ela só é possível se eu estou junto com você que vem um outro corpo que dá sustentação então a gente foi a gente brinca junto a gente joga junto a gente dá sorrisos em cena e a importância disso enquanto escolha já estava tudo muito difícil para alguns corpos mais do que para outros então como que na cena a gente consegue inclusive achar maneiras de subverter toda essa lógica de violência e de tensões e de coisas que estamos vivendo e aí o Elo também é uma marca que também é uma obra que tem circulado ainda bastante e aí já posso até fazer o convite que eu sei que... pode já é a próxima aproveitando já acho que o tempo deve estar eu falei que eu falaria bastante não, mas fica tranquilo mas já aproveitando assim a pergunta é se você tem convite já para o segundo semestre então o Elo que você estava falando vai ter apresentações do Elo para o segundo semestre a gente pode esperar para assistir pode, pode sim tem a gente vou falar para vocês seguirem a gente nas redes sociais arroba TF Cia de Danca também no Facebook TF Style Cia de Dança e enfim o site dá para procurar mas o Instagram tem sido um lugar que a gente tem alimentado mais ali no dia a dia com as ações com os flyers com aquilo que vai estar rolando então ali vocês conseguem as informações mas de antemão agora em agosto a gente tem uma circulação pelo Circuito Sesc de Artes então acompanha a programação não vou falar todas as cidades porque são várias então quem for do interior a gente vai circular várias cidades em agosto e tem também já em setembro tem uma estreia chegando de um projeto que a gente desenvolveu pelo PROAC o Corpus de Fronteira fica ligado e a gente vai estar no Sesc Sorocaba com Zona Cinzenta então tem pelo menos três obras aí em circulação e aí entra lá no site TF Style Cia de Dança não TF Style.com.br ou no Instagram TF Cia de Dança arrasou Igor então gente a gente já vai também deixar aqui na descrição do vídeo tá bom todas essas informações junto com o Instagram Facebook da TF junto com o site também pra você acessar toda a programação Igor partindo para o nosso penúltimo quadro que é o jogo rápido bora e aí o jogo rápido funciona o seguinte eu vou te falar uma palavra e aí você vai me responder a primeira coisa que vier assim na sua cabeça vamos lá tá bom podemos? podemos deixa eu colocar aqui ó ai 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 porque teve gente que uma vez ó tentou espiar é eu falei assim não pode não pode é vamos lá primeira palavra corpo movimento e pausa a boca até tremeu gente agora foi engraçado ele deu uma segurada assim ó cidade caos dança urbana responsabilidade memória não pode pensar tá vendo? tanta coisa não vai pensar minha mãe sua mãe história história não vai pensar nossa é a primeira coisa que vier tá tua pé você artista educador artista e educador bom agora sim pra nossa última pergunta isso é bem difícil né porque ao mesmo tempo que vem um monte de coisa não vem nada é durante a live inteira imagina a gente tá pegando aqui bebendo cerveja olha que a gente nem bebeu muito você bebeu pouco tem que manter minimamente as condições da entrevista eu não eu vou fundo vou até o final do rolê bom vamos lá a gente se comunica com o corpo a dança é o nosso aspecto né aquilo que a gente escolheu pra seguir e o nosso corpo ele se comunica com o público de diversas formas né e essa é a nossa voz não necessariamente a gente precisa estar falando em cena né pensando nisso eu queria te perguntar o que você gostaria de dizer pro mundo que ainda não foi dito e que precisa ser lembrado ou reforçado pra que seja de fato ouvido bom estamos em agosto então primeiramente e segundamente fora Bolsonaro acho que a primeira coisa isso já foi dito mas vale sempre repetir né fora isso eu realmente tenho olhado pra dança pra arte e também pra educação como algo que a gente construa de maneira coletiva então como que a gente pode apesar das diferenças e dos privilégios o que que a gente consegue fazer a partir daí se a gente for um aliado um aliade e estando junto com as outras pessoas então tentar diluir um pouco essa lógica que tem imperado nos últimos anos de eu versus você que na política se deu muito ou eu sou isso você é aquilo e a gente não consegue conversar então como que a gente ainda que nós tenhamos posicionamentos distintos como que a gente pode talvez entender que a gente tem algo em comum que a gente quer alguma coisa melhor porque também se não tiver nada em comum aí também não dá pra conversar e tem né com algumas coisas a gente não negocia mais sim então com racismo com machismo com homofobia não dá pra negociar não dá pra ai vamos tentar não é isso que eu estou dizendo mas a partir inclusive dessa experiência é bom deixar isso um pouco mais nítido pra também não ser mal entendido mas partindo dessa experiência que a gente tem inclusive no TF nós somos um núcleo de continuidade eu tenho pessoas comigo desde 2014 2015 estão até hoje tem gente que entrou há menos tempo que já está há 3 anos assim quem está há menos tempo está há 3 anos independentemente se tem projeto ou não a gente continua os nossos encontros porque a gente entende esse coletivo como uma rede e a gente atravessou uma pandemia juntos né como que cada um podia dar esse suporte e foi a maneira que a gente é a maneira que a gente tem encontrado de lidar com o mundo então um dia é um que não está tão legal outro que não está e não é roda de não é pela arte é pelo movimento é pelo corpo é por essa forma de se comunicar de gritar de colocar as angústias também pra fora né e de pensar que através da arte do movimento da educação talvez a gente possa transformar pode ser utópico também pode ser também uma visão de quem sabe reconhece uma série de privilégios mas é a maneira que eu consigo olhar pra poder sair da cama e falar assim eu vou dar mais uma aula eu vou ir pra mais um ensaio porque talvez aqui eu consiga transformar alguma coisa que não seja o mundo pelo menos vai ser no micro universo vai ser um ambiente talvez mais acolhedor em que as pessoas possam se expressar da maneira como elas quiserem no seu gênero na sua sexualidade nessa aula de dança porque talvez em casa não consiga sabe colocando angústias e violências pra fora gritando de alguma forma através do movimento através de um espetáculo através de uma obra então se tem alguma forma de ser de haver algum tipo de transformação eu só acredito se for coletivo então vamos juntos maravilhoso Igor gente eu queria agradecer muito a participação de vocês aqui acompanhando essa live Igor agradecer muito a você viu conhecer mais o teu trabalho a tua história eu acho que é muito importante a gente ver tantos outros meios de produção e dança discutir sobre isso conversar sobre isso né a gente tava falando aqui no começo né que não precisa ser algo extremamente cabeção ou viajado e que seja mais próximo das pessoas de fato né pra gente fazer esse processo de aproximação então queria agradecer muito a tua participação agradecer muito os trabalhos também que vocês junto com a TEF tem desenvolvido fico muito feliz de ter passado pela ITEC por exemplo e ver que os profissionais que hoje estão revendo e reconstruindo e potencializando novos meios de produção e também valorizando né a pluralidade desses corpos corpas e corpos que estão entrando aí né nesses campos e pra você que acompanhou a nossa live quero deixar aqui um forte abraço pra vocês fiquem de olho na programação do Sena não se esqueça que esse projeto ele integra né a nossa 30ª edição do programa do Fomenta a Dança da Cidade São Paulo do projeto Sapiens a produção é da Movicena Produções Artísticas aqui na captação a gente tem a Inspiração 6 com o Victor Paris e o Laio Rocha e também falar né gente que é uma realização da Cooperativa Paulista de Dança do Grupo Corpo Molde e da Secretaria Municipal de Cultura é isso muito obrigado a vocês e nós aqui convido você também Igor a acompanhar as nossas próximas lives as próximas entrevistas obrigado gente até mais valeu gente obrigado e aí e aí Tchau, tchau.